É a hora de Gabi Medeiros aqui no Feminíssimo, afinal a Páscoa tá chegando, apesar de que não precisa ter um motivo especial, né Gabi? Pra comprar as delícias da Gabi, pra quem não está relacionando Gabi Medeiros é igual a Chá da Cínico e agora o nome vai ficar Gabi Medeiros, não é? A chocolateria. É isso? E essas são as delícias que a Gabi trouxe, ó, como sugestões de presentes de Páscoa, afinal foi esse o tempo que a gente ia no supermercado, comprava aquelas coisas sem graça, não é? É muito mais, acho que carinhoso a gente dar uma coisa escolhida com todo carinho e feita com todo carinho, não é? E antes de mostrar os produtos para vocês, eu quero mostrar para vocês a Martina, que é filha da Gabi, que é degustadora oficial, eu quero só saber uma coisa Martina, eu acho que tu aprendeu a degustar comigo, né? Porque a gente degusta assim de um jeito muito parecido, quando a gente entra no Insta da Gabi, a gente vê a Martina experimentando, sabe que às vezes eu me enxergo ali só que menor, não é? Foi comigo que tu aprendeu a comer com vontade, a dizer, ai que delícia, ai que coisa boa, foi comigo, né? Me diz uma coisa, Gabi, o que que temos para Páscoa, o que que a Gabi Medeiros chocolateria tem para Páscoa? Então, a gente tem o trio de ovos, aí a gente dividiu o trio de ovos no clássico e no prêmio. O clássico são os sabores tradicionais, brigadeiro ao leite, o brigadeiro dark, que é o brigadeiro 70% e o branquinho. E o prêmio, que é este, que daí tu pode montar, né? Que é o leite ninho com Nutella, de brownie, pistache, nozes e tu pode botar o brigadeiro ao leite. As cascas tu monta, casca ao leite ou casca 70% do cacau. Maravilhoso, bom, aqui nós temos um outro que eu vi essa menina degustando no Instagram e, gente, dá uma vontade. Daquelas, eu só vou puxar aqui a fitinha, Gabi, para a gente poder mostrar ele, ó. Apesar de que, olha aqui, gente, o que que é isso aqui? Esse aqui é uma barra em formato oval. Tá, ela é linda, né? É linda, ela tem um... Ela parece que é lapidada. É, e aí ela pode ser de caramelo salgado, Nutella com nozes e brigadeiro. Meu Deus, sem palavras, sem palavras, né, Martina? E esse aqui? E esse aqui, Gabi? Esse aqui é a casca trufada. Tá. Né, são duas bandanas de... de... de ovo. Tá. E aí ela vem recheada. E aí também o recheio é brigadeiro ao leite, caramelo salgado e Nutella com nozes. Tá, no caso dessa aqui, metade dela é brigadeiro... E metade é Nutella com nozes. E eu sinto dizer pra vocês, mas isso aqui é meu. E eu vou comer. Assim, ó, assim como estes aqui, tu tens outras opções também, né, Gabi? Tem, tem outras opções. Pra Páscoa, seja pra botar no ninho, ou então pra gente dar pra alguém especial, não é? E a Gabi, gente, ela tem que ser presença constante também nos aniversários, com aqueles cakes incríveis que tem, aqueles nakeds, não é? Maravilhosos, os docinhos, enfim. E vem muita novidade da Gabi Medeiros e a gente vai contar em primeira mão aqui pra vocês. Hoje não podemos contar, né, Martina? A gente tá quase contando, né? Mas não podemos. E eu quero saber desses três aqui, qual que tu gosta mais? Qual que tu acha que eu devo comer primeiro? Acho que esse. Esse aqui é? Então tá. Ela mandou, é o que eu vou fazer. E assim, ó, entrem no Insta da Gabi Medeiros. Como é que tá no Insta, Gabi? Tá, arroba, chadas, underline 5. Entrem pra conhecer o trabalho da Gabi, pra fazer suas encomendas, até porque tem um período pra fazer encomenda, não é? Até que dia que tu tá aceitando? A gente tá aceitando até dia 1º, 2º de abril. Mas depende muito da, como é um ateliê artesanal. Do que que vai pedir também, não é? Também, isso. Então tá, Gabi, adorei te ver. Te adorei, loira. E adorei ver a Martina, que já fazia um tempão que não vinha, né? Da próxima vez ela vai ter que me trazer a Belinha, que é a cachorrinha que ela adotou.